E nós vamos começar essa semana, aqui do Jornal A Voz do Povo, falando sobre educação. Algumas pessoas reclamam, poxa vida, tá difícil, né, ingressar no mercado de trabalho, ter uma boa condição aí pra gente trabalhar, ganhar bem aquela coisa toda. Mas, às vezes esquecem de se qualificar e um curso superior faz uma grande diferença na sua carreira profissional. E hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Satélite FM, pessoal da Unicatedral. Temos diversos, muitos estudantes aqui de Piranhas que já estudaram ou estão por lá na Unicatedral e há mais agora uma oportunidade pra quem tá querendo ingressar aí num curso superior. Eu tô recebendo aqui hoje o Oberdan, também o William, que vão falar pra gente sobre esse tema, sobre esse assunto. Oberdan, primeiro contato contigo, a gente até conversando aí pelo zap, todas essas oportunidades, essas possibilidades, né, a gente vai tá trazendo aqui algumas delas pro nosso ouvinte. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jota, muito obrigado a todos os ouvintes da Satélite FM. É um prazer muito grande poder tá aqui falando com você. A gente só tava conversando pelo WhatsApp, né, trocando aquela boa ideia. Te ouvindo também, mesmo à distância, te ouvindo. E é muito bom poder tá aqui pessoalmente, conversando com você, falando com seus ouvintes aqui da voz, é da voz do povo, né, do jornal A Voz do Povo, e esperamos trazer boas novas e é isso que nós viemos fazer aqui. Oberdan, antes da gente falar especificamente sobre essa campanha, divulgando esses cursos, conta um pouco pra gente sobre a Unicatedral, pra alguém que não conheça esse centro, né, universitário aí. Conta pra gente um pouco mais. O Unicatedral está em Barra do Garças. Nós estamos há mais de 20 anos levando curso superior de qualidade para todos os Barra do Garças, Aragastas, Pontal da Araguaia, mas também pra toda a região. Piranhas hoje é uma cidade que fora do domicílio de Barra do Garças é a cidade onde tem mais alunos que estão lá conosco. Nós temos vários e vários cursos em diversas áreas. Hoje o Unicatedral funciona com curso superior, com pós-graduação, com curso de extensão. Nós temos também os cursos na modalidade à distância. Nós temos também cursos EAD da nossa própria plataforma. O Unicatedral hoje trabalha com cursos em diversas áreas. Áreas da saúde, áreas do conhecimento, áreas da informação, áreas de gestão, áreas do agronegócio. O Unicatedral funciona, como eu disse, no EAD e estamos em várias cidades também do Brasil, não só em Barra do Garças como centro universitário. E ainda temos um colégio de ensino básico, de educação básica. Então o Unicatedral hoje é um grupo educacional muito importante para Barra do Garças, para a região. E é muito importante também, graças à credibilidade que os alunos daqui de Piranhas e da região também nos dão estudando lá conosco. Ô Berdan, a gente vê muitos institutos vindo para as cidades, chegando de paraquedas. Mas é importante ressaltar que na hora de escolher onde a gente pegar o diploma, instituições que têm tradição e já têm um nome consolidado no mercado. A Unicatedral é um desses, inclusive. É verdade, é importante que se tenha primeiro a certeza de que você vai ter o diploma, Jota. Porque muitas instituições vêm, chegam de paraquedas, abrem aí uma sala de aula ou nem isso, conseguem colocar vários alunos ali para estudar dois, três, quatro anos e não conseguem nem fornecer o certificado e o diploma. O Unicatedral tem a tradição, a confiança de poder entregar uma ótima qualidade educacional. O Unicatedral não é uma instituição que está lá para vender diploma, está lá para vender educação de qualidade. Tanto que o índice das nossas aprovações são as melhores. Na OAB nós temos um índice altíssimo de aprovação na OAB com alunos de oitavo, nono semestre. Coisas que são raras de acontecer. Aluno de oitavo semestre que faz como treineiro ali e já consegue passar também na OAB. Então nós realmente estamos trabalhando com educação, vender educação de qualidade. Entregar aquilo que o aluno realmente vai ter para o resto da vida dele, que é o conhecimento. Que é por isso que nós trabalhamos e é nessa finalidade que nós trabalhamos. Nós não estamos aqui para propagar para os ouvintes apenas o vestibular. Nós estamos aqui para propagar que nós temos qualidade educacional para ofertar, para que você realmente saia preparado depois de dois, três, quatro, cinco anos de formação acadêmica. O Berdan, chamar o William também para essa conversa, que está junto com a equipe de divulgação. William, seja bem-vindo aqui. Eu não estou te vendo aqui, a tela está atrapalhando, mas tu está no meu monitor aqui, William. Seja muito bem-vindo. Como é que está essa visita aqui em Piranhas? Já, já, amigo ouvinte e espectador, nós vamos falar especificamente sobre essa campanha agora, sobre essa possibilidade de trazer as opções de cursos. Quem está no YouTube já está vendo ali a imagem com os cursos oferecidos, mas vamos falar sobre essa visita, William. O pessoal está recebendo bem? Como é que está essa divulgação? Bem-vindo. Boa tarde, Joto. Boa tarde a todos que nos ouvem e também que nos assistem. A recepção em Piranhas sempre é bom, cara. Quando a gente, toda a captação, toda a época de matrículas e toda a época a gente precisa fazer uma movimentação, a cidade de Piranhas lá sempre foi destaque. Primeiramente, como o Oberdan já tinha falado anteriormente, muitos alunos lá das nossas instituições é aqui de Piranhas. E essa visita nossa agora, ela, embora a gente tenha também muitas divulgações nas mídias sociais, se faz necessário que a gente venha pessoalmente aqui, né? Porque a gente sabe que é uma cidade da região que cada vez mais precisa de profissionais qualificados. E quando a gente fala de qualificação, cara, é uma situação muito complicada, porque agora há pouco a gente estava falando de diploma, né? Hoje em dia, antes quem tinha um diploma tinha muita coisa. Hoje não basta ter só um diploma, né? Hoje, além do diploma, você tem que ter um ensino de qualidade. Então, a gente vem aqui para receber o calor mesmo da cidade. A recepção aqui está maravilhosa. A gente está passando aí em todos os comércios da cidade, fazendo visitas nas empresas, nos órgãos públicos também, para fazer esse incentivo, né? Por que esse incentivo? A gente percebeu que depois da pandemia também, Jota, houve uma queda considerável na questão do estudo. Não aqui em Piranhas, mas no Brasil todo. Então, a gente está sentindo a necessidade desse calor humano, sabe? De conversar de frente a frente com as pessoas, de estar no tete-a-tete ali conversando. Então, a gente está aqui e está sendo muito positivo. E eu tenho certeza que, a partir de hoje, dessas divulgações que estão saindo, desse incentivo que a gente está trazendo também pelo Unicatedral, a gente vai ter muito mais ainda alunos de Piranhas estudando com a gente. William, você tocou num assunto muito importante. Hoje, com essa quantidade de instituições que aparecem aí, como disse o Oberdan agora há pouco até, às vezes enganando algumas pessoas, é importante lembrar que não é apenas ter ali o diploma. Geralmente, quem vai contratar, a empresa que vai contratar, olha, mas espera aí, onde esse profissional que eu estou querendo contratar aqui conseguiu esse diploma? O ensino foi de qualidade? Essa visão da Catedral também, a Catedral tem essa visão de colocar essa qualidade para que a pessoa não só tenha o papel na mão, mas tenha realmente o ensino. Fala para a gente sobre essa situação também. Exatamente, Jota. O que acontece? Quando você tem uma instituição como o Unicatedral, que tem uma tradição na cidade e na região, que é uma tradição de 20 anos, uma coisa é você colocar um curso para rodar. Outra coisa é você estar no mercado há 20 anos fazendo educação. Então, dificilmente as pessoas, as empresas permanecem durante 20 anos se não está fazendo um excelente trabalho. Então, o foco na qualidade é justamente isso. Porque a gente tem algumas vertentes na hora da empregabilidade. A pessoa está lá, ela está disponível para um processo seletivo em alguma empresa. O que vai avaliar? Vai avaliar a qualificação, se o currículo dela, se o certificado dela é válido para aquela área. Onde que ela estudou também influencia diretamente na questão da contratação. Vamos dar um exemplo do Unicatedral. A pessoa estudou no Unicatedral, toda região sabe da qualidade. Toda região já sabe de como funciona o processo do Unicatedral. Como funcionam as aulas práticas, como funcionam os laboratórios, as disciplinas, os professores. Então, o que acontece? A empresa não tem dúvidas de que o aluno teve uma formação de qualidade. E aí ela sabe que ali vai sair um excelente profissional. Ô Berdão, o pessoal já deve estar dizendo. Vamos parar de ir embromando aí. Vamos falar especificamente sobre as oportunidades agora, ô Berdão. Como é que está essa campanha? Vestibular Top 100, é isso? Isso mesmo. Vestibular Top 100 do Unicatedral é uma novidade que nós estamos trazendo o retorno do vestibular raiz. O vestibular presencial no meio do ano. Então, aquele vestibular raiz em que você senta realmente no banco da faculdade para poder fazer o seu vestibular está de volta. Mas com grandes novidades, grandes novidades. A nota em que você que está nos ouvindo tirar no nosso vestibular no dia 2 de julho vai equivaler também à porcentagem de desconto de bolsa que você vai ter. Então, por exemplo, nós temos lá, entre os nossos 17 cursos, a pessoa quer fazer psicologia ou direito, se ela tirar de 20 a 40 pontos no vestibular presencial, ela tem bolsa de 40%. Se tirar de 41 a 55 pontos no vestibular presencial dia 2 de julho, ela tem bolsa de 50%, Jota. Se ela tirar de 56 a 65 pontos, ela tem bolsa de 60%. Se ela tirar de 66 a 75 pontos, ela tem bolsa de 70%. Se ela tirar de 76 a 84 pontos no vestibular presencial dia 2 de julho, ela tem bolsa de 80%. E se ela tirar de 85 a 100 pontos no nosso vestibular, ela vai ter bolsa integral. Ela não vai pagar nada para poder fazer o curso que ela quiser. Seja administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito nos dois períodos, tá? Matutino e noturno, temos direito nos dois períodos, engenharia civil, estética e cosmética, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão do agronegócio, gestão pública, logística, marketing, pedagogia, psicologia e radiologia. Aí você pensa bem assim, nossa, então a pessoa vai tirar, vai fazer o vestibular e vai ter bolsa e é isso que vocês têm para oferecer. Não para por aí. Atenção você que sonha em fazer administração, ciências contábeis ou pedagogia. Você vai se inscrever, vai fazer o vestibular e as 50 melhores notas em administração, ciências contábeis e pedagogia, são 50 vagas para cada um desses cursos, vai ganhar 6 meses, um semestre de graça, vai estudar de graça durante 6 meses. Ô Berdan, só não estuda quem não quer. Só não estuda quem não quer, só não estuda quem... Ah, eu vou esperar para o ano que vem, porque eu já esperei até agora, porque no começo do ano é vida nova, vou começar de novo. Com essa oportunidade que está tendo, com essa condição de estudar, com essa facilidade que o Unicatedral está trazendo e principalmente dando a condição para que você invista em você mesmo, nós do Unicatedral estamos investindo nas pessoas, então basta que elas também pensem em si e também invistam no seu futuro. E nós estamos prontos para receber você, querido ouvinte, está nos ouvindo nesse momento, para fazer o seu vestibular presencial, faça seu vestibular, esteja conosco no Unicatedral, porque eu tenho certeza que sua formação acadêmica e o seu futuro vão ser muito melhores. Ô Berdan, para a pessoa que já está pensando agora, já se entusiasmando, fala um pouco para a gente sobre a estrutura ali, tanto dos professores, quanto da estrutura que o Unicatedral oferece para o estudante que está lá agora e que vai ingressar também em algum curso a partir do segundo semestre. Nós temos o nosso núcleo de práticas jurídicas, que é onde o acadêmico de direito, ele aprende ali na prática, sem contar nos estágios, nós temos os laboratórios da área da saúde, nós temos mais de 50 salas de aula, nós temos uma estrutura muito grande de um quarteirão inteiro de estrutura física, nós temos os nossos professores especialistas, mestres e doutores, então nós temos professores de todas as áreas que estudam perfeitamente o seu conteúdo e sabem administrar esse conhecimento para que os nossos alunos possam realmente aprender, então temos professores especialistas, temos professores mestres, temos professores doutores, temos um corpo acadêmico preparado, o nosso reitor, vale a pena ressaltar aqui que o nosso reitor, professor José Sérgio de Jesus, foi reitor durante muitos anos do grupo Projeção em Brasília, é uma pessoa que tem muita experiência e que está trazendo toda a sua experiência junto com o vice-reitor, professor Renan, para o grupo do Unicatedral e com isso tem crescido muito mais ainda a parte pedagógica, então é importante contarmos com essa experiência, o pedagógico tem crescido, o administrativo tem crescido muito mais, pensando sempre, é claro, em trazer o melhor para os nossos alunos. William, conta para a gente agora, para as pessoas que querem se inscrever já para o vestibular, quais são os canais, é telefone, é WhatsApp, é site, conta para a gente como fazer para se inscrever também. É bem simples, hein, Jota, olha só, você que está em casa, o interessante seria você entrar pelo WhatsApp, né, por que o WhatsApp? Porque nós temos uma equipe lá, Jota, de consultores educacionais, que além de fazer o processo de inscrição do aluno, ele também vai tirar dúvidas, então, por exemplo, às vezes o aluno ali está em dúvida qual curso que ele quer fazer, nós temos uma equipe lá que consegue fazer essa identificação de perfil desse aluno e poder fazer um direcionamento, então, nós temos o WhatsApp, que é o 3402-3200, tá, vou repetir, 3402-3200, 66, 66, DDD66, bem observado, bem observado, estou deslocado aqui ainda, então, no DDD663402-3200, você recebe o atendimento pelo WhatsApp, e lá o pessoal vai fazer a sua inscrição, tirar todas as suas dúvidas. Tem também o nosso site, unicatedral.edu.br. Nesse site tem um banner bem grande lá, do Vestibular Top 100, que você pode clicar nesse banner, e já vai direto para você fazer a sua inscrição. Lembrando que essas inscrições, elas vão somente até o dia 28, tá, então, assim, o pessoal corre bem rápido, tá, galera, não demora, são dados básicos mesmo para você fazer a sua inscrição, com um minutinho ali, você já fez a sua inscrição, já está tranquilo, vai para o vestibular, e aí, com certeza, você vai receber o melhor da educação lá no Unicatedral. William, vestibular acontecendo agora em julho, qual é a previsão, o pessoal que já está querendo se programar, para o início desses cursos no segundo semestre? As aulas iniciam em agosto, né, geralmente é na segunda semana de agosto, né, então eles definem certinho, mas geralmente em agosto iniciam essas aulas, e como o Berdan falou no início, né, pessoal, não deixar para o primeiro mês do ano, né, geralmente as pessoas pensam em emagrecer em janeiro, pensam em estudar em janeiro, então você que está em casa, não deixa para depois, né, está um vestibular aí com a grande oportunidade batendo na sua porta, então faz agora, em janeiro você já vai estar se inscrevendo para o seu segundo semestre, ou seja, você vai estar saindo na frente das pessoas que vão iniciar no ano que vem, então não deixa para depois, né, em agosto já tem aula, você já vai estudar, e com certeza você não vai se arrepender, porque nós estamos com a equipe preparada lá, tanto na parte do atendimento, tanto na parte pedagógica e acadêmica, para poder fazer a melhor preparação para você. Ô Berdan, e tem uma coisa boa da gente falar aqui para o nosso ouvinte, o Poder Público aqui local está aí já se preparando para um concurso público, esse ano, no máximo o ano que vem a gente pode ter, quem estiver capacitado tem muito mais chance, né, então é mais um incentivo para aqueles que não têm um curso superior correr atrás. Esse ano, é importante você falar isso, que esse ano está previsto 122 mil vagas em concurso público em todo o país, 122 mil vagas em concurso público, e aqueles que não tiverem um curso superior vão ficando cada vez mais para trás. Então nós temos a oportunidade de ofertar aqui dentro mesmo, você está aqui, mora em Piranhas, vai fazer um concurso aqui, quer passar, quer ficar aqui, não quer sair daqui, está passando da hora de fazer um curso superior. E para aqueles que querem almejar outros concursos, também é muito mais importante que tenha um curso superior, até para poder ficar mais competitivo. Então, não fique de fora dessa grande novidade, que são os concursos públicos que retornaram com força esse ano, e quem não tiver o curso superior, com certeza, terá mais dificuldade em ser aprovado, e até mesmo para concorrer a essas vagas, né. E, Bordão, o Berdão, perdão, para a gente continuar aqui o jornal, mas finalizar, reforçar aí a questão da inscrição, repete para a gente os canais de comunicação, para quem está querendo se inscrever, pessoal que está no rádio, quem está no YouTube, ou se você está com o celular na mão, abre o canal da notícia ou o canal da rádio, a gente está colocando aí a arte, né, dessa campanha da divulgação, lá tem a lista dos cursos, o pessoal está distribuindo os folhetos aí, pelas ruas aqui da cidade, no comércio local, mas se você quer olhar agora, vai lá no YouTube, você pode voltar um pouquinho o jornal, dá para você assistir de novo, está na tela, inclusive, nesse momento, a nossa produção colocou aí na tela, a lista dos cursos e também os contatos, mas o Bordão repete para a gente, para quem está só no rádio agora. Os cursos, antes de falar dos cursos presenciais, é lembrando que nós temos cursos também em EAD, tá, pessoal? Então, entre no nosso site. Mas os cursos presenciais, administração com 50 bolsas, para que você possa estudar 6 meses gratuito, agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, com mais 50 bolsas, para que você possa estudar um semestre gratuito, direito matutino, direito noturno, engenharia civil, estética e cosmética, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão do agronegócio, gestão pública, logística, marketing, pedagogia, para que você possa estudar um semestre gratuito, psicologia e radiologia. Contato, 663402-3200, é o WhatsApp, ou unicatedral, com th.edu.br. Oberda, muito obrigado, tomara que, eu sou muito entusiasta da educação, da educação, transforma vidas, de verdade, não é uma frase bonita, é a realidade, quem não se capacita, quem não se prepara, nesse mundo tão competitivo hoje, onde a evolução da tecnologia, a evolução dos métodos, é tão rápido, fica realmente para trás, fica para trás, então, tudo que é educação, eu faço questão de divulgar aqui no jornal, obrigado pela sua visita, espero recebê-los aqui, mais vezes, algo a mais que quer acrescentar aí? Só agradecer, e chamar você, que ainda não fez seu curso superior, ou que fez, e que quer renovar, quer fazer um outro curso, agora é agora, Jota, muito obrigado, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, e venham para o Unicatedral, que é certeza de sucesso. William, obrigado também pela sua visita, Obrigado Jota, obrigado a todos aí, agradeço muito, e estamos esperando vocês lá, espero que a gente tenha muitas inscrições, para esse vestibular, e a gente tenha muitos alunos de Piranhas, como sempre teve no Unicatedral. William, até peço desculpa, o outro colega de vocês aqui, que está fazendo as imagens, o nome dele para a gente compreender. É o Alisson, o Alisson, dá uma moral para ele. O Alisson fazendo aqui as imagens, registrando tudo aqui, obrigado vocês, viu? Pessoal, produção, coloca na tela de novo aí, para a gente reforçar, você que está no rádio, é só voltar no YouTube aí, vai agora, já abre aí, Rádio Satélite, o canal da notícia, tira um print da tela, depois você vai compartilhando aí, com os amigos, ou você mesmo já se inscreve, para o vestibular que acontece, agora no mês de julho, tá certo? É a Unicatedral ali, em Barra do Garças, muitos e muitos piranhenses, vão ali para estudar, para se preparar, e você também pode ser, mais um deles, tá certo?